Eu queria chamar aí, na verdade, eles já estão aguardando, a minha colega Alessandra Roucher e os gestores regionais do Startup SP, aqueles que, de fato, o fazem acontecer, cada um nos escritórios regionais. Então, o Fábio, do Grande ABC, a Malu, de Sorocaba, o Roberto, de São Paulo, capital, aqui da região oeste, o Eduardo Gomidi, do Ribeirão Preto, Mariana, a Jaqueline, Diego e também a Lívia. Por favor, assumam seus postos. Olha a Malu aí. Está bastante sol em Sorocaba, hein, Malu? A Malu, de Sorocaba, o Roberto, de São Paulo, capital, da região oeste, a Eduardo Gomidi, o Ribeirão Preto, Mariana, a Jaqueline, Diego e também a Lívia. Por favor, assumam seus postos. Olha a Malu aí. Está bastante sol em Sorocaba, hein, Malu? Todo mundo já entrou? Ainda não? Faltam aí, pelo menos, uma série de pessoas. Mas vamos lá, para otimizar o tempo, enquanto a gente vai entrando. Gostaria de agradecê-las aí, Malu, Diego, enfim, todos os nomes que eu já mencionei, né, por conta dessa adaptabilidade que nós fomos capazes, né, no início um tanto aos trancos e barrancos, mas a gente conseguiu entregar um design sprint, né, sete design sprints com um NPS formidável, né, e agora a gente está aqui entregando junto para essas 86 startups e centenas de empreendedores inovadores essa continuação do programa Bootcamp, que é o preparo para o Go to Market, né. Então, eu queria que vocês falassem brevemente aí do ecossistema de vocês. A gente tem um estado de São Paulo vasto, né, muita gente que está nos assistindo, né, não só as startups, mas o ecossistema, não conhecem. Então, um breve relato, uma breve situação e também a apresentação, é claro, né, que a gente no presencial não tem o nível de contato tão grande como a gente está tendo agora, né. Então, Malu, se quiser começar. A situação e também a apresentação, é claro, né, que a gente no presencial não tem o nível de contato tão grande como a gente está tendo agora, né. Então, Malu, você vai começar. Obrigado. Vocês me escutam? Conseguem ouvir? Está ouvindo sim, Malu. Firme e forte. Ah, legal. Bom, bom dia, pessoal. Fábio, obrigada. Foi, está sendo sensacional, né, participar aí desse novo Startup SP. Então, como a gente tem falado, né, a gente tem que se adaptar, a gente tem que aproveitar esse momento. Então, assim como a gente tem falado isso para os empresários, a gente também está passando isso aqui dentro do SEBRAE e fazendo de tudo, né, para que a gente possa apoiar os empresários nesse momento. Então, pessoal, eu sou a Malu Salen, eu, junto com o Henrique, a gente divide o PT SP de Sorocaba, da região de Sorocaba, próximo aí a São Paulo. Sorocaba é uma região bastante industrial, que tem crescido muito nos últimos anos. A gente teve um crescimento de, nos últimos 20 anos, muito grande, muitas empresas se instalando, universidades. Então, a gente precisa, como o SEBRAE, estar à frente, né, trazendo, fazendo com que esse ecossistema se movimente. Então, nosso objetivo, a gente tem uma parceria muito forte com o Parque Tecnológico de Sorocaba, né, o Roberto Freitas é um super parceiro, e a gente tem tentado fazer iniciativas mais alinhadas, mais relacionadas com a academia, com outras iniciativas empreendedoras. Então, o que a gente tem visto é que o Sorocaba tem muita ideia, tem muita oportunidade, tem muita gente de qualidade, mas, muitas vezes, essas pessoas, elas não estão se conectando. Então, o nosso grande objetivo, o nosso papel aqui, como o SEBRAE, como entidade, né, de apoio, de desenvolvimento econômico, é que a gente consiga relacionar, apoiar todos esses empreendedores e criar programas como esse, estruturados, onde a gente consiga interligar todos os alunos da cadeia. Então, esse é o nosso grande objetivo. Contem comigo para o que vocês precisarem, né, espero ter aí três dias de muito aprendizado, de muita evolução, espero poder contribuir aí. E obrigada mais uma vez, Fábio, a gente sabe aí da correria, do esforço que tem sido para a gente realizar, para a gente adaptar para esse momento. E a gente está junto e contem comigo. Uma ótima quarta, quinta e sexta para a gente. Pessoal de Sorocaba, estou morrendo de saudades de vocês, não vejo a hora da gente poder se ver de novo. Maravilha, Malu. Obrigado, obrigado. Sorocaba sempre foi representativa aí para a inovação, continua sendo e crescendo, né? Vamos lá, pela ordem que eu estou vendo, o Diegão. Pode falar um pouquinho sobre Sanca aí? Maravilha! Tudo bem? Muito bom dia aí para todo mundo. Sou Diego Pucci, sou gestor aí do programa na cidade de São Carlos, a cidade que tem um doutor para cada 100 habitantes, né? Eu faço parte dos 99, né? Não sou doutor, não tem problema. Ainda não, né? Vamos ver. Então, gente, faço das mesmas palavras, as minhas da Malu, com relação a ter muita gente boa dentro de São Carlos, né? Tem muita gente boa, muitas cabeças pensantes, são muitos que estão empenhados aí, mas falta, talvez, uma conectividade, né? Entre eles. Então, a gente está fazendo essa ponte, trazendo todas essas pessoas que são muito boas para a gente conseguir melhorar, né? Criar uma musculatura ainda maior para o nosso ecossistema, né? Principalmente, né? E, na verdade, inicialmente em São Carlos e, posteriormente, aí o estado nosso de São Paulo e o Brasil também. Então, queria mandar um grande abraço aí para os meus afiliados aí, acelerados, toda a galera de São Carlos e que nós tenhamos aí nesses próximos três dias aí uma imersão sensacional de conteúdo, de conhecimento e, como eu digo aí para eles, vamos para cima. Fechou? Obrigado aí e um bom dia para todo mundo. Valeu! Oi, Diego! Oi, Carlos, aí com a capital da tecnologia, um capital intelectual aí farto, rico, para produzir aí novos negócios com potencial de escala, né? A partir da federal e da estadual que tem aí. Muito boa, bom ecossistema aí com a comunidade. Vamos lá, o próximo na sequência da telinha aqui. Fabião, Fabião de ABC. Tudo bem, bom dia a todos. São três dias mágicos, o Bootcamp é a maior imersão que vocês terão acesso ao conteúdo. Eu sou da região do ABC. Aproveitem, hoje é metade do programa, 50% do Startup SP e esses três dias serão valiosos para vocês. A gente sempre fala que Startup não tem CEP, né? Hoje tem 88 Startups aqui dos estados de São Paulo, são 11 do ABC. A região do ABC, a gente não tinha um ecossistema constituído. Hoje temos o ABC Vale, fazemos parte muito ativamente nesse ecossistema. Já achamos 31 Startups nesses últimos três anos. Uma delas, ano passado, foi para a China, que é a Medei, que vai palestrar para vocês. A outra, num pitch em São Paulo, entre IBM e MIT, em três minutos, teve super relevância, teve um convite para ir para a Rússia. Então, são oportunidades que o programa Startup SP gera para vocês. E a gente sempre fala que Startup, ela não morre por homicídio, ela morre por suicídio. Ou seja, se vocês tomarem os caminhos errados, acaba o fôlego, acaba o capital de giro. Público errado, solução errada. Então, a validação é para isso. Considerem essa validação muito preparada para vocês. Vocês vão ver palestrantes aqui dos melhores do mercado, super renomados, que tem muito a ver com o momento de vocês. Tem Startups aqui que estão em um momento de validação mais avançado, outros não. Tem Startups que já estão vendendo, tem Startups que já estão com acesso ao mercado. Validem o público-alvo. Isso é muito importante em tudo isso que a gente vai fazer para vocês. Então, é uma honra para o Sebrae São Paulo ter essas 88 Startups aqui com mais de 300 pessoas agora pelo YouTube. e o Sebrae faz tudo para apoiar o empreendedorismo e o Startup SP é mais uma prova dessa conexão com o futuro. Não é nem com o futuro, já é presente essa realidade e vocês nos ajudam a melhorar esse programa que já é, sim, um dos mais robustos do ecossistema brasileiro. O Fabio e a equipe de São Paulo aí, o Fábio, a Alessandra e mais um super time que está aí em São Paulo. Obrigado, parabéns por ter elaborado um material tão rico. Meu último depoimento é eu sou maravilhado com o Bootcamp e eu fiquei, eu já falei isso por aqui para o time, eu fiquei realmente muito impactado por não ser presencial. Mas quando eu vi a programação dos três dias, realmente estou, assim, ansioso para começar a palestra aí, que é logo mais, a partir das nove horas, a gente tem mais algumas pessoas para falar. Então, aproveitem, pessoal. Tudo isso foi preparado para vocês. O último comentário. se a gente tivesse que precificar esses três dias, seria de 5% a 10% de equity, ou seja, de valor da startup. Então, esse é um rico investimento que vocês estão tendo. Aproveitem. E aí, o mantra do Startup SP, aprovado pelo Fabio Zop, é no universo, a gente tem a lei do que vai e volta, os dois vezes. Aqui no Startup CP, também os dois vezes, mas é de validar e vender. Então, aproveitem para tirar todas as dúvidas, validem que o próximo passo é vender. Obrigado. E uma ótima programação para todos nós. Obrigado pelas palavras aí. E com a camisa da Ponte, do grande Daniel, né? Cria da casa, né? Só para dar um exemplo para todo mundo, quando ele começou o programa, ele tinha 400 clientes. Hoje, ele tem 4.500 clientes. Ele faturava 10 mil por mês. Hoje, ele fatura 120 mil mês com recorrência. É isso que todas as 88 têm que ter no segundo semestre daqui a um ano para a gente pontuar vocês como um exemplo de boa startup do Brasil. É isso aí, Fabiano. Eu sei que você falou em relação à equity, ao valor agregado. Eu sempre falo isso, o Sebrae, ele não precisa de propaganda, ele não é um ente comercial, né? São dinheiro dos nossos impostos, inclusive de empreendedores, e que fazem o nosso trabalho ser viável, né? E, de fato, essas 173 horas só de cargo horário do Sebrae, exceto os mentores de mercado, né? Que tem na grade de Startup SP, é que entregam esse valor agregado, né? Inclusive, aproveitando aí quem nos escuta, o Startup SP está com as inscrições abertas para o segundo semestre. É só acessar startup.sebraesp.com.br e lá vai ter todas as informações para você fazer a sua inscrição. Bom, continuando na linha brevemente, Eduardo Gomidi, Grande Ribeirão Preto, terra do agronegócio, também, né? Tudo aí? Bom dia, galera, tudo bem? Então, eu sou o Eduardo Gomidi, eu, junto com a Mariana Molina, a gente faz a gestão aqui da Startup SP em Ribeirão Preto. Fico muito feliz de estar aqui no Bootcamp, tenho grandes expectativas, queria dar boas-vindas aí a todo mundo, parabenizar pela organização, parabenizar por todas as startups, pela empolgação, pela iniciativa e por estar aqui. Ribeirão Preto é uma terra de grandes coisas, né? Aqui acontecem muitas coisas e o ecossistema não é diferente. É um ecossistema que está em constante alteração. A gente tem, agora, reuniões para a criação de um ecossistema, para a criação de um nome. Por conta da pandemia, a gente tem diversas startups que se reuniram lá no Supera Parque e fizeram um teste, esse teste foi homologado, enfim. Temos diversas startups que estão fazendo muitas coisas legais nesse momento. Temos diversos parceiros, né? Então, a Pluris, a Sérmina, o Founder, que nos apoiam aqui. aqui é uma terra não só de cerveja, né? Mas, assim, se a gente for olhar o ecossistema de Ribeirão, a gente pode falar do APL Cervejeiro, da APL de TI, enfim. Fico muito feliz de estar aqui representando o Ribeirão e trazer o Ribeirão para essa oportunidade. Eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar e acho que eu corroboro com a ideia do Fábio. é VV, né? Validar e vender e eu espero, de verdade, que todas essas startups que estão aqui aproveitem, de fato, essa oportunidade desses três dias e que mudem aí nesse período intermediário do programa as suas rotas e, de verdade, façam a diferença aí nos seus ecossistemas. Boa! Boa, Eduardo! Estava aqui chamando aí a mais uma colega. Realmente, Ribeirão Preto tem um potencial em relação a não só capital intelectual, mas mercado. Então, é muito diferente de São Paulo capital e também de tantas outras regiões que a gente atua. Parabéns pelo trabalho seu e pela Mariana e também que está de férias. Exato! Maravilha! Vamos lá para a próxima gestora, Jaqueline Borean, Grande Piracicaba, cidade que eu me graduei. Boa, Jaqueline, manda bala. Também, por favor. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui no Bootcamp com todo mundo. Eu quero começar parabenizando toda organização, todo o pessoal da Escola de Negócios, Zalê, Fábio. É um trabalho fantástico que vocês fazem, por isso que o nosso programa está consolidado há tanto tempo e cumprimentar também o pessoal, os gestores, parceiraços que a gente tem e dar boas-vindas às startups de todo o estado e às startups de Piracicaba. Estou como gestora aqui em Piracicaba no primeiro ano. É um trabalho que a gente tem feito há quatro anos já, focando em startups do agronegócio e ninguém trabalha sozinho, a gente tem uma equipe bem bacana no escritório de Piracicaba, Anderson, Alice, Vitor, o Renan, pessoas que trabalham cada um na sua especialidade, apoiando as startups para que a gente possa chegar no objetivo de fazer com que elas alcancem a sua primeira nota fiscal ou vendam mais. O Vale do Piracicaba é conhecido pela vocação no agronegócio, então nós temos um arranjo muito especial com empresas privadas, públicas e universidades que têm esse foco em tecnologia do agronegócio, um grande setor importante aí da nossa economia e nós entendendo essa vocação a gente estruturou o nosso trabalho aqui em Piracicaba para poder trazer esse conteúdo para as startups e juntando mentores, a gente tem mais de 20 mentores e instituições parceiras que fazem esse trabalho aqui na nossa cidade. Então, para nós é um grande prazer poder fazer parte aqui do Bootcamp, proporcionar isso e poder, junto com todos, poder crescer. desejo um ótimo evento para todo mundo e contem com a gente aqui em Piracicaba também. Pelas informações, de fato, nós temos aí uma capilaridade que poucas organizações aí no Brasil têm em relação a esse tipo de atendimento, então, Piracicaba é, de fato, um expoente para o agronegócio pelo trabalho aí, claro, do SEBRAE, mas também essa confluência aí, exalque, USP de décadas, historicamente, aí, os produtores, né? Então, é uma região bastante rica e bastante potencial com esse grande PIB que a gente já tem em inovar e criar mais valor ainda, né? Queria chamar o próximo aqui, o Roberto, grande Roberto, colega aqui de São Paulo, capital. Pessoal, bom dia! Um grande prazer estar aqui com vocês no Bootcamp. Sejam todos bem-vindos. o Núcleo de Inovação do SEBRAE e todos os gestores, os escritórios prepararam isso com muito carinho. Parabéns ao Fábio, Alessandra, toda a equipe que organizou isso, isso tudo mostrando como que deve ser feita a adaptação nesses tempos de pandemia. O nosso programa continua rico, com bastante conteúdo, mas é sempre bom reforçar que o programa é muito mais completo do que apenas conteúdo e essa adaptação que estamos passando traz algumas oportunidades. Estamos perdendo, por um lado, de não ter o contato físico, de não conhecer as pessoas no tete-a-tete, que é também muito importante, pois uma coisa que aprendemos com startup e qualquer programa, ninguém faz nada sozinho, é importante que vocês levem isso em consideração no desenvolvimento dos seus negócios, mas ganhamos muito na conexão à distância. Então, eu falo aqui, é um grande prazer estar representando a capital de São Paulo, junto com o nosso colega Paulo, Roberta, que chegou agora recentemente em Capital Oeste, Henrique, que está junto com a Malu agora em Sorocaba, mas estamos aí com esse grupo de campeões aqui, pessoal de grande competência, nos ajudando, nos apoiando, todos os gestores, toda a rede do Sebrae colaborando também, e agora, mais do que nunca, a gente consegue levar os mentores aqui de São Paulo, da capital, que já é um ecossistema bem desenvolvido, a gente está nessa curva de crescimento de ecossistema, mas é legal porque a gente consegue conectar melhor, então, aproveitem, todos vocês, empreendedores, essa rede que o Sebrae oferece, e agora está mais rica ainda, porque se vocês precisarem de um especialista que está aqui em São Paulo, ou mesmo em Sorocaba, ou lá em Ribeirão, a gente consegue conectá-los e vocês aproveitarem melhor toda essa conexão. Então, assim, ninguém faz nada sozinho, agradeço todos por estarem por essa oportunidade, e pessoal, aproveitem, aproveitem que esse programa, ele realmente faz a diferença para quem participa dele. Muito obrigado. Maravilha, Roberto. Parabéns aí pelo trabalho em São Paulo, e certamente a maior densidade do Estado está na capital, e meu sonho enquanto profissional aqui no Sebrae é conseguir que todos os escritórios regionais de São Paulo consigam também executar com seus recursos para aproveitar, de fato, o capital intelectual que não necessariamente é daqui, nascido aqui, mas é que São Paulo é a cidade da oportunidade. Eu sou prova disso que não nasci aqui, estou cá morando e muito feliz. muito feliz. Então, tem essa especificidade de São Paulo, de ser o hub, um dos maiores hubs do Brasil, junto com Florianópolis, BH, Recife e alguns outros. Então, maravilha. Obrigado, Roberto. E a última gestora regional deste ciclo, são sete cidades que estão aplicando nesse ciclo, outros 13 no semestre que vem, a Lívia Bernardes de Campinas. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada. Bom dia a todos. Espero que estejam preparados aí para esses três dias intensos de imersão. Realmente foi um desafio aí para que o nosso querido gestor Fábio e toda a equipe de São Paulo faça com que isso realmente se realize e aconteça e a gente agradece muito. Aqui em Campinas eu estou junto com a minha parceira Maria Paula, fazendo aí com que esse ecossistema esteja cada vez mais unido, mais colaborativo. A gente tem um ecossistema bem forte, sebrar ele participativamente de todos os programas da região e Startup Weekends, Hackathons. A gente tem cerca de 400 startups mapeadas, isso segundo o Campinas Tech realizado ano passado. Então, está aí, Campinas Tech, a gente tem o ecossistema de cultura empreendedora, tem o de regulamentação, que o nosso Aldo, que é um dos nossos consultores jurídicos, participa. Então, Campinas está tentando cada vez mais estar dentro e nós temos as queridas startups que estão participando. Agradeço bastante a todas pelo empenho que elas estão fazendo e espero que aproveitem bastante. Parabéns pelo trabalho aí, Campinas, querida, eu que nasci em uma cidade próxima aí, e Campinas com vários parques tecnológicos, com várias incubadoras, várias aceleradoras co-workings, Campinas Tech, que foi fusão e junção de vários grupos anteriormente. Então, de fato, um ecossistema muito forte não só no estado de São Paulo, mas no Brasil com potencial para criar muitos negócios inovadores, escaláveis e disruptivos. Obrigado, Olivia. E por último, e não menos importante, a minha colega Alessandra Rocher, aqui do Núcleo de Inovação do Cebrae de São Paulo, ela vai dar algumas palavras sobre outros programas de desenvolvimento de startups, além do Startup SP, como eu já apresentei, existem aí outros que trabalham em outras maturidades. Então, Alê, o palco é seu. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Bootcamp do Startup SP. Tenho certeza que esses três dias vão ser muito impactantes para todos que conseguirem participar, todas as palestras, todas as atividades que a gente organizou aqui para vocês. Além do programa Startup SP, que atende startups que já possuem um MVP com um time já constituído, nós temos programas para quem ainda está querendo começar um negócio de inovação, querendo começar uma startup. Nós temos o programa Speed Mentor, que esse ano, nesse processo de transformação digital, ele está sendo estendido para todo o estado de forma digital para poder contribuir com esses negócios, contribuir com que essas startups saiam da ideia, saiam do papel e, de fato, consigam entrar no mercado. Nós temos também o programa Incubador SP, que é voltado para empresas de base tecnológica. Então, nós deixamos aqui, vamos deixar todos os contatos da equipe Sebrae para poder tirar dúvidas, para poder apoiá-los e direcioná-los no programa que melhor vai atendê-los. o que precisarem, contem aqui com a equipe do Sebrae São Paulo, nas regionais, ou aqui na capital com a equipe da UCE, que apoia e suporta os programas de inovação aqui em todo o estado. Obrigada a todos e sucesso aí no evento. Maravilha, Ale. Obrigado aí pelas palavras. Saudade de você e de todos aí, viu? Um mês e meio, quase dois, é complicadíssimo, mas, enfim, a gente vai voltar a tomar um café, uma coisa juntos aí. Bom, então, obrigado a todos.